Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras vereadoras, os senhores ouvintes de casa que nos ouvem, que acompanham os trabalhos da casa pela internet, pela rádio Guaíra, e senhores aqui presentes. Temos aqui a presença de agricultores, queremos complementar também e lembrar aqui a presença do presidente e com demais membros da diretoria da Organização Nacional de Garantia do Direito à Propriedade. Nesta minha fala, senhores ouvintes, senhores aqui presentes, eu queria inicialmente me referir a um assunto que vem sendo lembrado em nosso município, ou seja, o documento de compromisso de demarcação de terras indígenas que o senador Aécio Neves, e também candidato a presidente da República, assinou como compromisso, como um documento de compromisso de campanha, e publicou-se na imprensa, escrita, falada e televisionada em nosso país. Eu quero apenas, senhores, ler aqui um trecho, o trecho que nos interessa com relação ao assunto citado. Diz ele, num trecho de seu documento, entendemos que o governo atual tem sido negligente na questão da demarcação de terras indígenas, tanto produtores rurais como indígenas. Repito, tanto produtores rurais como indígenas têm sido vítimas dessa negligência. Portanto, nós vemos aqui a preocupação expressada pelo candidato com relação ao problema indígena e o problema dos agricultores que, infelizmente, vieram se arrastando por todo o período de administração do governo atual e que nada até hoje foi resolvido. Segue o documento dizendo que contribui, a situação esta contribui para acirrar conflitos e tensões. No nosso governo, segundo o senador, vamos nos posicionar pela manutenção da prorrogação constitucional do Poder Executivo de demarcar terras indígenas ouvindo os estados, municípios e órgãos federais cuja ação tenha conexão com o tema. Ele foi bem claro. Vamos tomar a atitude para resolver o problema ouvindo os estados, ouvindo os municípios e os órgãos federais. É o que, até hoje, nada disso foi feito. Criaremos, segue o compromisso, criaremos também o Fundo de Regularização Fundária que permitirá resolver as pendências em áreas indígenas nas quais proprietários rurais possuem títulos legítimos de posse da terra. Portanto, é um problema que também vem se arrastando há muito tempo. Reconhecidos pelo poder público. Portanto, é nesse compromisso também, ele afirma com todas as letras que é um interesse muito grande que seja resolvido também esse problema de agricultores que possuem títulos em terras indígenas. Da mesma forma, daremos a merecida atenção não dada atualmente às reivindicações dos quilombolas e outras populações tradicionais. O documento, o compromisso, esse documento, senhores, foi noticiado, foi divulgado em grandes jornais como o Globo, a Folha de Londrina e outros órgãos de imprensa com grande recuperação em todo o país. Então, na verdade, nós estamos lembrando desse trecho que nos faz respeito porque alguém, talvez, por falta de conhecimento ou por querer conseguir algum retorno eleitoreiro por ser vés à eleição, estarão distorcendo o que foi dito nesse compromisso de um dos candidatos que, se eleito for, ele vem assumindo o que nós lemos aqui. Esse, eu gostaria de ter deixado registrado nos anais dessa casa é que, na realidade, o compromisso feito pelo senador Aécio Neves é isso que está escrito e divulgado em toda a imprensa nacional e nada mais e nada menos do que isso. Eu queria também, senhores vereadores e senhores ouvintes, eu queria lembrar que o dia 18 de outubro, portanto, sábado passado foi o dia do médico. O médico é aquele profissional que nós confiamos depois de Deus a ele a recuperação a perseveração da saúde dos nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossas mães e nossas esposas. O médico, ninguém tem dúvida que é um profissional cuja profissão é muito gratificante. Porém, sabemos que ser médico hoje no Brasil é enfrentar dificuldades que vão muito além da medicina. Ser médico é encontrar soluções onde falta infraestrutura que não permite encontrar. É estar perto do paciente. Ser médico realmente e principalmente é estar perto do paciente, mesmo quando a distância tenta afastar. E é por isso que o Brasil não pode medir esforços. É por isso que o governo, os governos não poderão medir esforços para investir mais na infraestrutura, equipamentos, inovações tecnológicas e principalmente na valorização dos médicos, na valorização da classe. Assim será possível trazer mais humanidade para o atendimento. Ser médico no Brasil é um compromisso antes de mais nada com as pessoas. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado desta tribuna a nossa admiração, o nosso reconhecimento pela passagem do dia, do médico a todos os profissionais, a todos os médicos que trabalham, que exercem suas funções aqui no nosso município de Guaíra. Tenho dito, senhor presidente. Nesse espaço que nos é concedido para explicação pessoal, eu queria primeiramente justificar aqui o nosso presidente da comissão, que eu faço parte, o vereador Beto, que a minha ausência na reunião da comissão deu-se pelo fato de que eu não tive condições, por motivo de força maior, de comparecer. Mas, assinemos hoje o parecer que autoriza o Executivo a desapropriar a área ali para que se construa a Rua Pernambuco e o suplemento de verba para a construção do portal de Guaíra. Eu queria também me referir aqui sobre a comemoração pelos 20 anos do campo da Unipar em nosso município. Como já foi citado aqui pelo nosso presidente, Almir Bueno, que também esteve lá presente, juntamente com o prefeito, a vereadora Tereza. E, naquela oportunidade, foi sexta-feira que se comemorava a inauguração também da construção do centro de eventos e dos 20 anos de implantação, nós tivemos na oportunidade que nos foi concedida lá, tivemos, lembrando de que foi graças à visão de um empresário como o Cândido Garcia, que é o diretor proprietário da Unipar, graças à sua visão empreendedora, que o sonho que vinha há muitos anos sendo acalentado pela comunidade de Guaíra, que aqui se instalasse um curso superior, foi conseguido. E eu lembrei também que, aliado à vontade e à visão empreendedora do empresário Cândido Garcia, aliada à vontade política da administração municipal da época, a da Silveira e a Manoel Cuba, que, unidos com Cândido Garcia, conseguiu-se que esse campus de Unipar fosse realmente implantado em nosso município. A Unipar, ninguém tem dúvida que é um estabelecimento de ensino que hoje vem se destacando em todo, juntamente com os demais em todo o Brasil. Nós não temos dúvida em afirmar que a Unipar contribuiu e muito juntamente com a realização da obra, da ponte, instalações de empresas como a Pilão e outras, contribuiu e garantiu o desenvolvimento de Guaíra. Então, queremos deixar aqui dessa tribuna o nosso agradecimento à direção da Unipar e também à administração que vem sendo muito bem administrada atualmente pela doutora Sandra. aqui fica então o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento à diretoria da Unipar. da Unipar. Obrigado.